Bom dia infantil, como vai? Bom dia infantil, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia infantil, como vai? Bom dia Betina, como vai? Bom dia Pedro, como vai? Bom dia Maria Luísa, como vai? Bom dia Rebeca, como vai? Bom dia Enzo, como vai? Bom dia Proconela, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia infantil, como vai? Bom dia infantil, que saudade das nossas musiquinhas e das nossas manhãs juntos, não é verdade? Hoje, segunda-feira, nós vamos fazer uma atividade muito legal A primeira parte da atividade, a mamãe e o papai vai ter que ajudar vocês Sabia? Fazendo o que? Organizando o ambiente Nós vamos precisar de, ó, duas cadeiras Fita adesiva transparente larga E bexigas coloridas Olha lá, a Pro encheu bem pouquinho Por quê? É para fazer bolinhas de bexiga Quem em casa tiver aquelas bolinhas de piscina, de bolinha colorida Serve para essa atividade também, tá ok? Bom, vamos lá Primeira coisa que a mamãe vai fazer é colocar a fita, ó De um lado da cadeira Pro vai passar para este lado Até o outro Olha lá A parte da colinha vai ficar para baixo, tudo bem? E aí, vocês, depois de ajudarem a mamãe a encher todas as bexigas Nós vamos colocar aqui no chão, ó E vocês vão prestar atenção no comando da mamãe Quando a mamãe disser Pegue a bexiga amarela Vocês se lembram qual é a cor amarela? Hum, aquela da cor do sol Vai lá, encontre a bexiga amarela Encontrou? Vocês vão levar até o nosso varal de fita e, ó Cular Olha lá, infantil, que lindo Colocamos a amarela Agora, a bexiga vermelha Da cor do coração, lembram? Encontrem a bexiga vermelha Levem até o varal e, ó Tum Colem ela lá Depois, nós vamos pegar a bexiga branca Da cor das nuvens Olha lá a bexiga branca Vamos levar até o varal E colocar Coloque uma bem pertinho da outra para caber bastante Depois, a bexiga verde Da cor das folhas Vamos colocar lá Olha que lindo que está ficando o nosso varal Depois, a bexiga azul da cor do céu Vamos colocar aqui, ó Do ladinho Depois, a bexiga laranja Da cor daquela fruta que tem o mesmo nome A laranja Olha lá E depois, a bexiga rosa Da cor das flores Olha que lindo infantil que ficou o varal Quero ver se vocês vão conseguir Lembrem-se Coloquem bem certinho para ficar pendurado Mamãe, papai Coloquem mais bexigas, tá? Aqui eu coloquei um pouco Só para dar de exemplo Mas vocês podem encher mais bexigas Duas de cada cor, tá ok? E o importante é trabalhar, então, as cores E este movimento aqui de preensão Tá vendo só? Vamos trabalhar a coordenação motora fina Espero que vocês tenham gostado da atividade Que o varal de vocês fique lindo e colorido E que vocês brinquem bastante Um beijo e até amanhã Um beijo e até amanhã Tchau, tchau.